O primeiro parâmetro deste método de reharmonização com acordes de menores é a nota da melodia pertencer à estrutura do acorde. Por exemplo, para a nota lá, a gente pode escolher um ré com sétimo, um ré menor com sétimo. Ou um fá sustenido menor com sétimo. Um si bemal menor com a sétima maior. Vamos ouvir oito compassos com esse primeiro parâmetro em que a nota da melodia pertence à estrutura do acorde. O primeiro parâmetro em que a nota da melodia pertence à estrutura do acorde. Eu fiz as minhas escolhas, mas você vai escolher o seu acorde para a nota lá, por exemplo, que é a primeira que eu harmonizei. Um ré menor, por exemplo. Mas tem uma coisa interessante também dentro desse parâmetro. Você pode pensar em tríade ou em tétrade. Digamos que eu faça um fá sustenido menor com a sétima. O lá é a terça do fá sustenido menor. Posso pensar em pentacordes, né? A nota lá é a nona de um sol menor. Diferente de um ré menor. Então, fica a seu critério, né? A música tem muitas notas e aí você sabe que cada nota dentro desse parâmetro um tem que ser a nota do acorde. Seja ele uma tríade, seja ele uma tétrade. Então, Daniel, o que você achou desse parâmetro número um? A nota reharmonizada pertence à estrutura do acorde. Acho muito interessante esse parâmetro por duas razões iniciais. A primeira é porque ele é um parâmetro simples e é interessante que a ideia comece dessa forma. Ao medida que você tem uma ideia da estrutura do acorde, seja da tríade ou da tétrade, você passa, então, a fazer suas escolhas. Então, de uma maneira simples, você tendo uma nota, você pode reharmonizá-la de diversas formas. Em cada uma delas, a nota vai estar numa posição do acorde escolhido. O músico pode fazer essa experiência porque, digamos que ele queira reharmonizar apenas no formato de tríades. Poxa, para uma nota da melodia, eu posso ter três tríades. Vamos pegar a nota lá. Vou harmonizar a nota lá, posso usar um ré menor. E segue para a próxima nota, o próximo compasso. O outro músico vai falar, não, eu não vou usar ré menor, porque o fá sustenido menor tem nota lá. E o terceiro músico vai dizer, eu não vou usar ré menor nem fá sustenido menor, porque a nota lá também está presente... No si bemol com sétima maior, por exemplo. No si bemol menor com sétima maior. No sol menor com nona. Não um si menor com sétima. Mas em termos de tríade. Pertencendo à nota do acorde. Pertencendo à nota do acorde de uma tríade, eu vou ter pelo menos, para uma única nota, três tríades diferentes. E se seguir esses três músicos seguirem dessa maneira, você vai ter sabores diferentes ali. Porque a nota lá, você tem uma tríade do lá menor, ou o fá sustenido menor, ou o ré menor. Três acordes diferentes para uma única nota. E isso porque estão falando de tríade. Se for para uma tétrade, você vai incluir o si menor com sétima. Mas se for um pentacorde, você vai usar um si bemol menor com a sétima maior, ou um sol menor com nona. Ou seja, o céu é o limite. Se for para uma tétrade, você vai usar um si menor com a sétima maior, e você vai usar um si menor com a sétima maior. Se for para uma tétrade, você vai usar um si menor com a sétima maior.